E uma equipe da Guarda Municipal da cidade de Paranavaí apreendeu na manhã desta terça-feira uma van que realiza transporte escolar no município. De acordo com informações da Guarda Municipal, os agentes receberam a denúncia anônima dando conta de que o proprietário dessa van estaria realizando esse trabalho aqui na cidade de forma irregular. Os agentes receberam a informação de que ele estaria realizando a entrega de alunos em um colégio municipal foram até lá e conseguiram abordar o condutor dessa van. Em uma consulta, os guardas constataram que havia mais de 4 mil reais em pendências. Eu conversei com um dos agentes que realizaram a apreensão desta van que tem todos os detalhes. A Guarda Municipal intensificou ainda mais o patrulhamento IPB na frente das escolas municipais e também, por consequência, a fiscalização de trânsito. Na data de hoje, houve uma denúncia que uma das vans estava fazendo transporte de crianças com várias irregularizações. A equipe constatou esta van, foi fiscalizada a mesma. Havia várias pendências administrativas. Por consulta sistêmica, foi constatado que havia mais de 4 mil reais de pendências. Havia aproximadamente 10 crianças na van, sendo elas algumas com deficiências especiais. O mesmo aí conduzia este veículo também com chinelas, que não é permitido pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro, mas o mesmo aí, já por costume rotineiro de parar em fila dupla, foi abordado pela equipe aí, no qual a equipe fez a fiscalização de trânsito. De acordo com o Departamento de Trânsito da cidade de Paranavaí, essas fiscalizações, elas estão acontecendo diariamente na cidade. Eu conversei com o Secretário de Patrimônio Público e Trânsito da cidade de Paranavaí, que tem mais detalhes de como essas fiscalizações, elas estão acontecendo aqui no município. Perfeito. Essa fiscalização acontece diariamente, todas as semanas. Ela acontece especificamente em frente às escolas municipais, estaduais, ou até mesmo às escolas privadas. E essa fiscalização tem um foco justamente de observar se o condutor, se o autorizatário, que é o termo técnico, se o dono da empresa, o dono do veículo, ele está de acordo com a legislação, tanto estadual como municipal, para fazer o transporte em segurança desses alunos. E aí